Na tarde desta quinta-feira, dia 27, foi realizada aqui no restaurante popular uma coletiva proposta pela prefeita Moema Gramacho para fazer um balanço sobre os dois anos de gestão. Foram expostos na coletiva os projetos futuros de cada secretaria para 2019, bem como as obras que serão realizadas pela prefeitura no próximo ano. Estou colocando em prática muitas obras, a exemplo do mercado do centro, a exemplo da obra do esgotamento sanitário, da estrada da Quingoma. Ola, que eu tenho que fazer essa ola, só não fiz ainda porque o juiz ainda não liberou para fazer, mas o projeto está pronto, só aguardando o ok do juiz. Além da ola, nós estamos construindo mais creches, estou entregando uma escola nova, temos mais escola para fazer, já entreguei 15 praças novas e revitalizadas e temos mais outras praças para fazer, além de centros esportivos, um que está sendo construído em Areia Branca, outro que está sendo construído na Itinga. A gente já consegue visualizar a modificação da cidade, muita coisa que a gente já reconstruiu e muita coisa nova já aparecendo. E tanto as coisas realizadas pelo próprio município, como as parcerias que fizemos, seja ela com a própria comunidade, seja com os empresários locais, seja com o Estado e mesmo não tendo aproximação com o governo federal, mas com os recursos que eu já havia adquirido antes do governo federal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.